Gente, hoje eu vou provar os itens do Festival de Shedder do McDonald's. Bom, o Festival de Shedder do McDonald's está com três itens. Que é o Shedder McRibs BBQ, que é um hambúrguer de costela suína. Tá com o Grum Shedder McMelt, que é um Shedder McMelt só que maior, né? Tipo um Big Mac de Shedder McMelt e batata com o Shedder e Bacon. Nesse vídeo eu não vou provar o McRibs porque eu vou provar em outro vídeo que vai em ar amanhã, que é surpresa. Então hoje eu vou provar o Grum Shedder McMelt e a batata com o Shedder e Bacon. Eu nunca comi o Shedder do McDonald's. Não sou muito fã de queijo e Shedder e eu nunca comi o Shedder, então vamos ver. Hum, interessante. Outro aviso. Esqueci de falar. O meu é sem cebola, tá? Eu não como cebola. Gostei bastante. Normalmente eu não gosto de queijo e Shedder, porque tem muitos lugares que colocam uns que tipo, quase um maionese, assim, tipo, é bem... Tem cara feia. Esse tá com cara bem bonita. Agora eu vou provar o Kumbay com o Shedder. Uma batata bem rixada. Olha! Bem gostoso. O sanduíche não veio estupidamente rixado, mas veio bem rixado. Sem cebola, mas tá bem gostoso. Eu achei o pão dele um pouco mais escuro, é um pão diferente, eu gostei. A batata veio com bastante cheira, veio bem rixada, achei bem legal. Gostei desse bastante. É... E eu acho que vale a pena. Pra você pedir o lanche, o sanduíche, por R$1,50 a mais você troca a batata normal pela batata com Shedder. Achei legal. Pra mim, a minha batata preferida ainda do McDonald's é a batata Peixe, que é comum e do Big Taste. Mas essa batata tá bem gostosa, porque eu gosto de Shedder e bacon. Você já provou os ingredientes do festival de Shedder no McDonald's? Já escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, liga a notificação pra saber quando tem um vídeo novo. Faz todos os vídeos sociais. E até a próxima! E até a próxima!